E aí pessoal, beleza? Tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo de Telcozombes 2. Vamos lá finalmente para começar novamente as missões principais, tá? São três ou quatro missões principais que faltam agora, tá? Bora lá, estamos no finalzinho de zerar o game, tá bom? Então vamos lá, vou conversar lá com a Joan. Estou preparando um exército para atacar o castelo. Fale com o Jack, ele é responsável por tecnologia pesada, talvez ele precise de alguma ajuda. É, cidade em perigo, beleza. Eita, quase nós somos de F, hein? Olha, ficou só 26 de... 26 de HP. Vamos lá. É, isso foi loucura, está bem? Precisamos enfrentar o Smith todos juntos, senão ele vai conquistar a cidade e destruir todos nós. Isso é um... Beleza, vamos para... vamos para a guerra. Vamos precisar de mais armas para a batalha com o Smith perto do porto do navio de transporte atolado. Temos algumas escondidas, mas os inimigos descobriram sobre eles, então traga eles de volta e leve-os para a cidade. Tá bom, então vamos lá então recuperar essas armas aí. Aliás, pessoal, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E se puder assistir o vídeo até o final, eu agradeço de coração, beleza? Me ajudem a chegar na minha meta, que é de monetizar o canal. E falta muito pouco agora, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Aham! 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 Tchau, tchau. 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 E é isso pessoal, mais uma missão concluída aí, né, missão triste Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu vou ficando por aqui, tá Um abração para vocês, falou e fui